A MULHERA Acabou o amor, acabou o carinho, acabou o romance, abraço e beijinho Tu quer se envolver, então para de charmin, então para de charmin, então para de charmin Aqui é só um pente rala, um lance gostosinho, gosta, gosta, gosta de fim Mas não conta pra ninguém, pra não dar gol pra mim, deixa o peito É só uma encaixada e tchau, taradinha, taradinha É só uma encaixada e tchau, taradinha, taradinha Esse é o lema dos Kisukin Gosta, gosta, gosta sim Gosto, 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 gosto Esses complicam a moral, hein Gosto, gosto, gosto A giraia se amarra O nosso vídeo é esse aqui, ó Acabou o amor, acabou o carinho Acabou o romance, abraço e beijinho Tu quer se envolver, tão para de charminho Tão, tão para de charminho Tão para de charminho Aqui é só um pente rala, um lance gostosinho Gosto, gosto, gosto sim Mas não conta pra ninguém, pra não dar gol pra mim É só uma encaixada e tchau Taradinha, taradinha É só uma encaixada e tchau Taradinha, taradinha Esse é o lema dos Kisukim Gameboy Esse é o lema dos Kisukim Esse é o lema dos Kisukim Tchau O相信 no lema dos Kisukim Esses complicam a moral hein São uma encaixada e tchau 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 O que é isso?